Deus Eterno, Deus Eterno Vamos celebrar Deus Eterno, Deus Eterno Deus Eterno, Deus Eterno Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos festejar, pois glória é o Deus Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos festejar, pois glória é o Deus Apoderam em sua palavra Paracano impossível Nele posso todas as coisas Senhor dos Exércitos Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos celebrar, oh não Vamos festejar, pois glória é o Deus Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos celebrar, oh não Vamos festejar, pois glória é o Deus A poder em sua palavra Paracano impossível Nele posso todas as coisas Senhor dos Exércitos Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos celebrar o Senhor, que Ele tem feito maravilhas E na sua palavra há poder Oh, na, 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 na Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos festejar, pois vitória que nos deu Vamos celebrar Vamos celebrar a Jesus, Filho de Deus Vamos festejar, pois vitória que nos deu Todo dia é dia de louvar Há poder em sua palavra Para crer no impossível Nele posso todas as coisas Senhor dos Exércitos Há poder Em sua alma, sua alma Para crer Em sua alma, sua alma Há poder Em sua alma, sua alma Sim, para crer Sim, para crer Há Jesus, Filho de Deus Vamos festejar, pois vitória ele nos deu A poder, a poder em sua palavra Para crer no impossível Nele posso todas as coisas Senhor dos Exércitos A poder em sua palavra Para crer no impossível Nele posso todas as coisas Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos